Outra fala que está repercutindo bastante, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, afirmou nesta quinta-feira que o PT vai precisar de mais quatro anos, tempo do atual mandato conferido ao presidente Lula para consolidar seu projeto de país. A manifestação se assemelha à que foi feita pelo ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, para quem Lula deveria concorrer à reeleição. Na avaliação de Dirceu, seria preciso ao menos 12 anos de governos aliados para um projeto de desenvolvimento nacional. Começo com você, Dantas, sua avaliação sobre essa fala de hoje da Gleisi. Olha, a minha avaliação é menos importante do que eu gostaria de ouvir do Alckmin, sobre essa conversa de entabular vários mandatos sucessivos. Isso já está na gênese do PT, está na gênese da Gleisi, do Lula, do Dirceu, de toda essa turma. Eles têm um projeto de poder. Esse projeto de poder começou lá atrás, começou já há muito tempo. Inclusive receberam consultoria dos cubanos, dos chineses, isso lá atrás. Agora, o PT, na verdade, ele teve a oportunidade de governar o Brasil por mais do que 12 anos, por mais do que dois mandatos, foram três mandatos e meio. E foi justamente quando eles começaram a se encaminhar mais à esquerda, em vez de permanecer no centro, negociando com as forças produtivas, com o mercado financeiro, atuando minimamente de forma responsável na política fiscal, mantendo a moeda, mantendo o plano real, mantendo ali o tripé macroeconômico. Isso garantiu que a economia, durante muito tempo, fosse sustentável. Até que a Dilma resolveu rumar para a direita, começou a colocar muito mais pressão nesse aparato estatal. E a gente teve as pedaladas e aí o resto é a história. A maior recessão da história recente do país. O PT nunca deveria ter voltado ao poder. Essa é a verdade. Já teve a sua oportunidade, perdeu a sua oportunidade e agora tenta ludibriar os eleitores. Mas esse discurso da Glaze, ele não para de pé. Eu, na verdade, já falei aqui antes. Do jeito que está, do jeito que a coisa se encaminha, eu acho até difícil do Lula terminar esse mandato. Diga, Pavinato. A garantia do colchão da cama de couro italiano resistente é de 10 anos. Mota, e será que o Brasil permite isso, um projeto extenso de poder como esse, um mandato longevo ou uma sequência de mandatos de um mesmo governante? Ou será que não? Aqui é diferente de outros países. A gente até falava semana passada sobre isso, quando a gente comentava essas falas do ex-ministro José Dirceu, sobre países que já convivem há décadas ou há anos com sucessivos regimes de esquerda, casos da própria China, que só tem partido comunista, da Rússia, onde Vladimir Putin conseguiu se estabelecer no poder de forma praticamente permanente, da Venezuela. O Brasil tem condições para um regime semelhante a esses ou não? Não, por aqui a coisa é diferente e Lula não vai encontrar essa facilidade. Mota? Bom, a democracia, como todos os sistemas políticos, ela tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é a possibilidade de eleição de pessoas despreparadas ou mal intencionadas. No mundo inteiro, a preocupação principal de um político eleito é com a sua reeleição. Isso acontece em todas as democracias. Essa é a preocupação número um. Agora, quando você combina isso, como é o caso aqui do Brasil, com um poder imenso, concentrado, na mão do chefe do executivo, que comanda um Estado enorme, inchado, que se intromete em tudo, as coisas começam a ficar mais complicadas. Na teoria, existiriam os chamados freios e contrapesos. Na teoria, são três poderes independentes. O executivo, o legislativo e o judiciário, que se fiscalizam e se equilibram mutuamente. Na teoria, cada um desses poderes exerceria a autocontenção. O que é isso? É você limitar voluntariamente aquela vontade que você tem de se intrometer em uma coisa, que, na verdade, diz respeito a outro poder. Isso tudo é a teoria. Nós, brasileiros, assistimos, nos últimos anos, uma boa parte dessa teoria desmoronar diante dos nossos olhos. Então, eu acho que não existe nenhuma solução mágica para o dilema em que o Brasil se encontra hoje. Não existe uma única medida. Não existe uma lei. Não existe uma decisão tomada por alguém que vá mudar isso. Eu acho que o Brasil tem que reconhecer não só uma vontade ilegítima de um grupo de se perpetuar no poder, mas também a obsolescência das ideias que esse grupo traz. Isso é o mais importante de tudo. Singapura teve um regime autocrata durante muito tempo que guindou Singapura por uma das primeiras economias do mundo. Esse pessoal que estava no poder lá durante muito tempo fez bem. Agora, quando você combina as duas coisas, o monopólio do poder por um grupo que traz ideias atrasadas, que leva à pobreza, a solução é aquela frase do político britânico Benjamin de Israel. O momento exige que os homens de bem tenham a mesma ousadia dos canários. Agora, Zé, o que você está ouvindo aí em Brasília? Quais são as pretensões do PT? O presidente Lula vai tentar a reeleição? Quais são os planos por aí, Zé? Vitor, o constituinte original não admitia a reeleição. E o tamanho do mandato aqui foi um dos grandes debates da constituinte. O mandato era de seis anos. José Sarney foi eleito indiretamente para um mandato de seis anos. E acabou ficando cinco. Então, na verdade, pareceu no debate que ele ganhou um ano, mas, na verdade, ele perdeu um ano de mandato. Ele estava no exercício da presidência da República, mas aí a constituinte definiu que o mandato era de quatro anos e que, excepcionalmente, nas exposições transitórias, coloca-se que Sarney teria cinco anos. Então, nem foi seis, como era antes, e nem quatro, como determinou a Constituição. E aí veio o Fernando Henrique. Quando ele foi eleito, se iniciou aqui um processo para aprovar uma emenda à reeleição. Foi aprovada. Hoje, o meu raciocínio é de que prefeito, governador e presidente da República no Brasil tem um mandato de oito anos. E tem aquele intervalo ali de quatro anos, que é um tipo check, né? Um checkpoint. É quando se faz uma eleição. Ou seja, todos prefeitos, governadores e presidente da República, eles tentam ficar os oito anos. Se disser que não é candidato à reeleição, fica um governo fraco. E aí os próprios integrantes do governo começam a se colocar como candidatos à sucessão. Então, é uma grande armadilha a história da reeleição. Esse é um debate aqui que eu entendo que já tem maioria no Congresso Nacional para acabar com a reeleição. Isso já está colocado aqui no Congresso Nacional. E essa história da Glaze dizer que precisa de mais quatro anos, ela está sendo econômica demais. É o que ela fala em público. Porque na cabeça dela, ela acha que tem que ficar mais vinte, trinta anos. Esse pessoal tem um projeto de poder pelo poder. Não é nada mais do que isso.